E aí, manos, beleza? Nada melhor do que fechar o sábado à noite com o Rocket League, certo? E se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando seu joguinho e sejam muito bem-vindos para aquele modo de jogo que vocês tanto amam, que é o modo... Rumble! Até porque o Gaze do Pan deu tela azul, e aí eu lembrei que o modo é o Rumble. Enfim, só vamos... Tá entrando ali, tô aí o Bot Capuzo e o Lucas Demon, eu tô dando algum futebol usadiz e alguém, né? Alguém, não tem ninguém. Vambora, entrou! É nóis! 3, 2, 1, foi, saímos no grau... Ih, essa bola não era minha não, essa bola aqui eu tinha só que ter dado uma segurada, mas... Ai, passou por cima de mim, não toca no celular, agora não, agora não. Calma aí, segura, ciruga, ciruga, ciruga. Posicionei. Pô, garoto, batemos bem nessa bola. Ela tá dentro da direção do gol. Errei, 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 rude. E eu tinha ímã. Hum, joga o ímã aqui, ó. Vamos, 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 gruda em mim, gruda em mim. Não vai pro cara não, gruda em mim. Isso, garotinha, vamos comigo. Hum, não deu, não deu. Calma, posiciona de novo, a bola tá no ar. A gente tá esperando aqui o momento certo. Ah, eu tinha que ter dado um puninho. Não! Não! Me driblou. Mas vambora. Eu ainda acredito, tô com um chapéu de charla... Ah, olha, devia ter pulado, mano. Sou uma idiota, né, velho? Eu sou uma idiota. Olha bem pra minha cara e fala que eu não sou idiota, não. Vambora. Ainda dá pra virar. Vai ser bonito. Eu garanto pra vocês... Calma que foi só o comecinho. Eu comecei sempre assim. Eu tô jogando mó bem aqui, já várias partidas. Eu coloco pra gravar, maluco. É incrível, a gente vira um idiota. É só colocar pra gravar que a emoção domina o nosso corpo. Bela bola, Lucas. É agora. Calma, posiciona. Vambora. Vamos nessa. Esse gol é nosso, esse gol é nosso. Nossa! Filha da mãe, gol. Boa, garoto. O Lucas mandou bem ali, rapaz. Segurou o tanquinho dele. Olha o descontrole. A gente chegou bem ali, a gente chegou bem ali. Vambora. Vambora, time. Eu acredito. Vamos nessa. É burro. O carro tá com o carro muito maneiro, velho. O carro do carro tem um desenho de dragão muito louco. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galerinha. Bela porrada. Calma, vambora. Deixa eu pegar aqui esse turbete. Preparei. Calma que vai ter rebote. Não teve rebote, mano. Eu tava pronto pro rebote. Vem cá, caruso. Vai. Ai, garoto. Adoro esse balde do soco. Agora tem que tirar essa bola daí, queridos. Vambora. Saiu. Tá aqui no arzinho aqui. Aqui é bom de pegar, hein. Hum, é agora. Hum, é agora. Bang! Que golaço, rapaz. Eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês que ia sair desse golo. Olha aí, ó. Ainda fui ainda ajeitando. Se tivesse um rebote ali, isso ainda ia rolar. Vambora, time. É assim que tem que ser, rapaz. Qualquer lugar do mapa que você bater, tem que ser gol. Vamos pra disputa nessa aqui no meio. Quase deu um ruim tão grande. Mas o ruim grandão ainda tá pra rolar. Nossa, linda tirada de bola. Posição aí pro lado. Aqui, ó. Bang! Golaço. Nossa, que cagada, maluco. Que golaço e que cagada. Vambora. 3 a 1. Aí, ó. Falei que ia ser uma virada excepcional, rapaz. Como é que manda nice shot? Nice shot, garoto. Vambora. Partiu. 3 minutinhos acabando aqui. A porrada comeu solta. A porta fechou basicamente. Ah! Tinha que tá um pouquinho mais alto. Bem pouquinho. Tô com uma luva de boxe aqui. Luva de boxe é bacana. Pra salvar e pra fazer o gol. A gente tem que vir de trás assim, ó. Hum, garoto. Vambora. Vambora. Leva essa bola longe. Não! Tchau daqui, bola. Ter gastado não dá pra segurar muito assim não, né, mano? Quando você ver que o bagulho tá apertando ali, vale mais que um gol essa aqui. Nossa, que golaço que esse maluco vai fazer. Ele errou. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Aqui, congelei. Calma. Pera. Eu preciso de um espacinho pra pegar essa bola. Não! Não! Tornado, maldito. Boa, garoto! Alguém veio com o socão logo depois. A bola veio pela lateral. A gente vai chegar aqui, ó. Hum, errei. Mas calma que dá pra pegar esse rebote aqui, ó. Pelo meio, pela meiuca. Outro bicuda, vamos lá. Não! Quando vem o tornadinho é foda. Joguei pra aquela lateral de novo. A bola tá indo na direção do gol. A chance é boa. Sai daqui, rapaz. Tirei o controle do bobão. Nossa, amigo cune... Ah, Lucas, você tirou o gol do amigo, Lucas. Tá como? Pera, posiciona. Pegou. Reposicionei. Bola no meio. Tá perigosa. Ai, consegui segurar aqui. Calma. Mas não. Não tá dando. Disparei um outro brother. Consegui tirar desse aqui. O drible da vaca, garoto. Vamos lá que esse é nosso. Vamos que esse é nosso. Rapaz! Eu nem deixei. Caguei. Eu fui ali só me jogar. Eu queria, na verdade, virar de bundinho e dar uns peidinhos. Nossa, que golaça, maluco! Tô aí pra vocês. Quer rolar uma parte de show aqui, rapaz? Começamos ali meio. Hum! Mas terminamos ali meio. Oh! Caralho, foi bem isso mesmo, né? Simbora. Tamo indo. Essa bola não é minha, não. Essa bola aqui eu preciso deixar pro cara ali. O Ophion foi pra cima. Eita! Lucas, você falou que tava defendendo. Eu confiei, hein, querido? Vamos fingir que eu não errei de propósito. Hum, essa deu ruim, hein? Ah, eu tentei bater e meter o teleporte pro cara não defender minha bola. Mas não deu tempo, não. Eu fui explodido? O que aconteceu ali, rapaz? Não entendia nada. Eu meti o teleporte aqui com o brother, que já tava na velocidadezinha. Peguei uns turbinhos. Vamos lá, posiciona. Calma, calma que essa bola aqui é boa. Essa é boa. Ah, o cara veio com os socones. Esse aqui, normalmente, você não perde gol com essa bagaça, mas eu... Putz, putz. Golaço, garoto! E veio pra mim ainda, porque foi contra. Ih! A Trick Hat. Paz! Eu até porque eu não mandava uma partidinha top 10, hein, maluco. Até ali eu dei sorte, mano. Até as que eu erro, eu dei sorte. É, o Rock String é assim, mano. Tem partida que você pode jogar... Pode ser um deus e nada vai acontecer. Tem partida que você joga um idiota e, mano, GG muito easy. Parece que o gol te persegue, né, mano? Eu vou me posicionar aqui. Eu não vou nessa bola, não. Boa, Lucas. Estou bem na tirada. Eu estou recarregando o Turbets. Olha aqui, ó. Aqui é gol, ó. Aqui é gol, ó. Play! Nossa, que golaço, mano! Encaixou tudo. O meu soco encaixou com o desentupidor. Eu tô falando, velho! Olha isso! Ó. O desentupidor fez a bola pegar o efeito e entrar no ângulo, mano. Tô falando. Aquelas partidas que como, ó. Caiu do céu, rapaz. Vambora, cuzão. Partiu. Ah, milhão. Eu não devia ter partido nessa aqui, não. Mas não tem problema, não. É GG aqui, querido. Ah, deu ruim. Calma. Posicionar de novo. Deixa eu virar aqui. Eu queria pegar um turbo, mano. Mas não tem... Ah, calma aí. Vamos perder todo mundo. Foda-se. Ah, olha. O cara foi muito ligeiro, velho. Ah, não foi ligeiro, né? Ele tava com o ganchinho. Peraí, posiciona. Hum, aqui deu ruim, hein? Aqui deu ruim, hein? Bela tirada, queridos. Vamos nessa. Não tem o turbo nenhum, mas não precisa de turbo, não. Ah, o cara mandou um teleporte ali que eu não tava esperando, não. Não sei nem onde vai mais o meu gol. Não pode ganchar do jeito que eu ganchei, mano. Tem que ganchar com a parte de cima do carro. Pega esse turbete aqui. Vamos reposicionar. Bola quicada da parede. Bateu. Golaço. Golaço mesmo. Não vai ser hoje um 7x1, né, amigos? Mas foi quase jovens. Foi quase que rolou. Mas esse maluco aí deu muito... Ah, pegou no ângulo gostosinho ali pra bater. Se ele não fizesse, o amigo dele fazia. Se ele também deu a sorte do dia. Talvez tenha passado pra ele. Vambora. Eu tô aqui na frente. Hum, não deu de novo. Vou pegar aqui esse turpites. Calma. Boa. Ah, mano. É sério que eu fiz isso, na moral? Ai, bobão. Eu também tenho. Então sai daqui você também. Aí, ó. O gol é nosso, garoto. Não é hoje que vai ser um 7x1. Mas todo dia tem. Se não foi aqui, vai dar alguma merda agora. Ou vai dar alguma merda aí. Não sei. Alguma merda vai acontecer porque não foi o 7x1, né, amigos? Foi o 7x2. É menos ruim. É uma evolução. E se eu fizer o 8x2? Dá na mesma. Tira um gol de cada lado. Hum, dá pra ser um 7x1 ainda. Rapaz, é só pra gente fazer esse aqui. Vamos lá. Vem essa porrada ali. Todo dia! Tem o 7x1, maluco. É só tirar um de cada lado aí, ó. Eu entrego um gol se eles entregarm um gol, entendeu? É só porque eu falei. Eu falei, tem que fazer. E eu fiz, mano. E eu fiz. Falando nisso, meu, foi o quinto gol nessa partida. Pentagol, né? Um pentagol aqui, rapaz. Vai, 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 vai. Vai na tretinha. Boa, garoto. Quer saber? Caguei. Eu vou ficar aqui assim, ó. Não, estraguei o meu 7x1. Já forcei a barra pra sair um 7x1, cacete. Todo dia tem que ter. Ó, se você gostou, deixa o seu like aí, seu favorito. Vou ficar aqui soltando puns na tela enquanto você dá seu like. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Até a próxima e valeu.